E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza, pessoal? Tá aí, não vai falar não, cara? Fala aí, amor. Fala. Mas onde são aqueles que compartilham a memória? Tá bom, né? Vamos lá, então. Ilusões da bondidão, orgulho e preconceito. Siga a Orheitan. Você quer saber mais sobre a verdade por trás da consciência coletiva com a Orheitan. Mas ele parece já ter largado o trabalho. Ele é assim mesmo, e do nada vai embora, né? Ele disse que possui outra forma de satisfazer a curiosidade da Paimon. Siga-o para dar uma olhada. Tá bom, então vamos lá. Ninguém te perguntou, mulher. Ele tá bem ali, ó. É, vamos ver o que ele vai falar sobre a consciência coletiva, que era o plano do Sirage, o cara que a gente derrotou no último vídeo. Né? É aqui? Nessa casa? O que é isso? Residência de Orheitan? Olha só, é aqui que ele mora, eu não sabia. Eu não sabia que ele morava aqui, ó. Né não? É isso, você é o seu casa? Sim. O que está com você, de repente? Ser tão polímpico e convidando-nos a fim? Bom dia, tarde. O que é esse cara? Essa mulher? Esse cara? Espera aí, esse cara aí é aquele que conversou com ele, que dia? Você lembra que teve um diálogo, há muito tempo atrás, dentro da academia, entre o Orheitan e um cara, eu não lembro se é esse cara aqui não. Você voltou, vem aqui me ajudar a ver se esse quadro está reto. Quem são esses aí? E aí, KV? Olha, ele é dentro também, galera, olha só. Ele é personagem, rapaz. Provavelmente, né? Primeira vez que eu vi esse cara aí. Vocês são da academia? Não. Eu não sei se ela já te viu antes. Você é aquela pessoa, daquele momento, naquele lugar. Eu não sei não. Espera, o que? Como você me conhece? Oh, não, oh, não. As pessoas sabem que eu vivo aqui? O que? Você está embarrado apenas agora, de todos os tempos? Oh, vocês são amigos! Sim, sim, nós estamos, mas mantém isso para vocês. Por favor, não diga ninguém mais. Esse cara, eu não lembro exatamente onde ele estava. Ele é a minha cara. Eu mantenho alguns livros sobre coletivos e o subconsciente aqui em casa. Eu vou comprar eles. Você vai conversar no caso. Tá bom. Oh, hey! Hey! Você está deixando assim? O que é o negócio? Eu vou os amarrar? Ah... 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 Desculpa, eu sei que nós apenas nos conhecemos, mas eu tenho que perguntar. Você... Ah... Você não teria acontecido a ser atores que eu vou os amarrar para pretenderem ser seus amigos, Você? Foi o que ele fez. Ah... Acho que não. Eu nunca vi ele convidar amigos de casa antes, então, por favor, me desculpe a minha surpresa. Vocês entendem, certo? Você sabe... Mas... Você não é amigos com ele? Ah... Eu não diria amigos... Ok... Bem... Nós já tínhamos... Mas não estamos mais. Agora eu entendi. Quando ele falou do quadro ali, eu já... Né? Não se preocupe. Meu nome é Kave. Eu estou desculpa por ter conhecido você sob essas circunstâncias. De qualquer forma, por favor, não diga nada sobre eu viver aqui. De boa. Quero ser de boa. Você parece que você tem um monte a acontecer. Então, talvez a Samura vai fazer o Paimon parar. Olha aí, rapaz. Tá tudo de boa. Você revira algumas páginas, mas o conteúdo... Ué. A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. Eu realmente respondi com dois lindos de razo... O primeiro, como eu já disse, foi que o seu pesquisito era sobre a humana evolução, um subjeto prohibido pela academia. O segundo foi que eu pensava que a direção do seu pesquisito era muito extremo, mas que o seu approach era muito conservador. Espera... Isso é muito conservador? Ele construiu um grande lab,集ou todas essas pessoas e... Uma forma de estabilizar uma consciência coletiva é eliminar a humanidade de testes todos os juntos. Isso é muito perigoso! Você não é realmente considerado isso? Eu estou apenas dizendo os fatos. Se Siraj fosse feito isso, eu teria pensado que ele fosse apenas sensível. É impossível para qualquer espécie de evolução no dia, e humanos sem sua humanidade não não seriam chamados humanos. É verdade. Isso é por isso que a academia prohibitou a pesquisa em evolução humana. A maioria das pesquisas deste tipo tende a ir ao contrário... é verdade? O louca treta aí, vamos embora pai, não vai dar ruim. Parecia mais preciso que eu estava virando em Alhater. Faz sentido. Tá, o cara grita muito, né? É um gritante. Eu espero que você esteja consciente da sua falta de habilidades conversacionais. O Alhater falou isso. O Alhater falou que eu... Esse cara aqui nem sabe falar direito com as pessoas, ignora e vai embora. É isso aí. É... 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 Ô, louco. Agora, 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 agora um atacando o outro. É melhor eu e a pai não ir embora. Estou falando já há um tempo já. É, ele sempre está irritado, a verdade é só. É isso aí. É, tudo com a pai. Você whisper muito escuro. Oh! Um... Eu... Paimon's been told that. Você tem mais perguntas? Deixa a Paimon pensar. Uh... Oh, por favor, os outros pesquisadores me desculpem. Eles esperavam que você... Eu lhe abro não de mal. Mais acuradamente, eu não... Para algum tipo, eles também foram mentindo por Siraj. O Matra vai tomar isso em conta... Elyas também disse que ele queria dizer o verdadeiro em Gondarvaville. Mas ele não tem o courage. Ele me desculpem. 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 Ele é mais corretivo do que a pessoa comum. Não tem necessidade de colocar mais crítica sobre ele. Criti... Estou indo para o dinheirinho em 10 minutos. Então eu vou fazer uma última pergunta. Paimon não tem mais perguntas. Como você? No que você estava interessado? Oh, sim. Você só começou a investigar com o Matra na Academia porque você estava interessado em algo, certo? Mas depois de conhecer o Siraj, não parecia que você estava interessado em ele ou em sua... Tinha algo a ver com a atmosfera atual na Academia? Correto. O descanso dos Sages e o descanso dos Terminais Akasha muito afetou a Academia. O fato de que o projeto de Siraj atraiu tanto interesse, apesar de não ser aprovado, demonstra a falta de projetos de pesquisa ultimamente. Como o ating Grand Sage, eu vou ter que descobrir algo. Em adicionado, o que aconteceu com Ilyas é worth a atenção. Apenas que o atingimento acadêmico foi a coisa que fazer. Ele... Paimon não entende agora. Oh... Eu acho que o mínimo viável seriosidade é uma mais apta descrição. Eu vou fazer o meu melhor para cuidar dessa messa até que minha resignação seja aprovada. Espera. A sua resignação? Sim. Eu já subiçou minha resignação para a Academia. Em breve, eu vou resignar como o atingente grande sage e voltar a ser inscribido. Eu não acho que o Siraj sabia sobre isso. Se ele tivesse esperado apenas alguns dias antes do atingimento, eu já iria resignar. Ou seja, foi tudo no tempo certo, né? Que se a gente esperasse pouco mais, já era. O que ele faria então não teria sido nenhuma preocupação de mim. Mas, mesmo sem minha inscrição, o seu modelo instável iria colapsar por algum outro motivo. Então, isso não faz diferença. Tá. Mas, por que você quer resignar? Eu não sou sudo para ser um sage, nem quero ser um. O processo oficial de escolher os novos sages já está no caminho. Esse processo é longo, e se eu serve como um grande sage por muito tempo, a posição pode ser permanente. Isso seria preocupante. Você tem uma direção bem clara para si mesmo. É importante manter suas prioridades direitas. Bem, é sobre o tempo. Oh, agora que você disse isso, Paimon está meio hungry. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí. Missão concluída. Orgulho e preconceito. Então, aqui é a casa do Al-Rei, não tem nada. Olha o quadro. Tá torto? Não, tá. Talvez um pouco. O grande sábio interino. O grande sábio interino. Não ligue uma liga. Ele estava na sua classe? Olha lá. Achei um diálogo extra. O nome de Siraj não me é familiar. Ele estava em sua turma. Ele não é alguém que deixaria uma impressão. Então, é esperado que você não o lembre. Eu sempre tive um tempo difícil apreciando a maneira que a academia pressura as pessoas de vez em se chamou-se de gênios. Mas, mesmo assim, a academia não pode deixar de você. Ou, talvez eu seja, eu acho que eu sou de alegre de ver que você tem um base de autoconhecimento. Se a pessoas da academia não se tiram loucados, eles vão saber que eu sou uma sábio do que você. eu acho que eu vai ser o novo sábio né como é que consegue conviver um ataca no outro isso é um ponto eu deveria ter ido embora mesmo né eu deveria ir embora make sure to pay back the rent you owe me i'm going to buy some furniture with that more what are you trying to annoy me to death the decorations you buy keep getting uglier O que é o ponto de ter uma árvore de pedaço em sua casa? Você terá que me desculpar sobre a minha liberdade financeira. Ok, vá em seguida e escute a sua sucesso financeira se quiser. Mas se esqueçamos de Mora por um segundo... Você tem alguma coisa de verdade? Eu acho que eu terá muitas escolhas, para ser honesta. Você, por outro lado... Você vai ter briga estrangida? Artística, por certeza! Você não sabe a primeira coisa sobre o design interior. Não vá para comprar roupa random, se você... Então eu tenho que trazer você e então comprar você bebê? Claro! Mas por que eu fazer isso? Seria apenas outra forma de aliança. E você terá que pagar me devagar, eventualmente. Você não pode simplesmente ser bom e não pedir para o Mora? Pretendo que você não está em conta é tão ridículo como pretendo que você não está vivendo em casa de alguém. A palavra vai sair mais tarde. Falando disso, seus amigos não vão dizer nada, certo? Diga-lhes para manter tudo isso em segredo. Não há necessidade de escutar tão cuidadosamente. Eu acho que a verdade já está fora. Você é tão lento que um pouco de bebê na taverna tinha que se espelhar todas as suas boas. O que? Não, ele não pode ser. Ele mesmo já abriu a boca. Voltei, galera. Repetiu o diálogo. Entrei ali. O diálogo só se repetiu. Vai fechar a porta. Bom, vambora então. Então aqui é a casinha do Alreitan. Como é que conseguem conviver um com o outro, né? Pelo amor. É brigas aí na outra. Tá. Então vamos aqui. Temos. Vou resgatar isso aqui. É o seguinte, galera. Temos, olha só. Para mim aqui. Para mim. Para mim. Amanhã. Tem um novo banner. Para vocês já tem um banner novo, hein? Né? Certo. É. Temos também o evento para jogar. Para mim ainda faltam 13 dias. Então quero esperar até o décimo dia mais ou menos. Então. A gente vem aqui. Inicia a missão lendária. Deia. Deia. Missão dela. Vamos desbloquear. Sangue de leoa. Da leoa. Sombra sobre seda rubra. Vá até o grande bazar. Um dia você e Paimon pararam no grande bazar. Vou ver daqui a pouco. Vou ver. Hum. Paimon está tentando lembrar. O que mais nós colocamos na nossa lista? Oh. Que cheio de leoa. Paimon saberia o aroma de biryani. O que? Uh. Nós ainda podemos adicioná-lo? Bem. Se não é o viajante e o Paimon. Não esperava ver você. Olá. E aí o viajante. Ah. Então vocês duas ainda estão se casando juntos? Deia. Você não disse a última vez que você ia... Eu disse que eu ia resignar de ser a guarda dela. Não porque a nossa amizade estava terminada. Nós ainda somos o melhor. O que mais? 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 Eu disse a dia de estar em nossa casa quando ela tomou um dos seus 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 seus. Meu pais foram delgadas. Eles até disseram que sempre ficavam como nós ficámos perdendo alguém quando a dia não estava aqui. Isso parece algo que eles diriam, tudo certo? Eles são sempre tão bem-vindos. De qualquer forma, o trabalho já se cuidou. Então eu vou voltar para a brigada, assim que terminou um pouco do shopping. Mas você pode ficar por tantos dias que você quiser, deia. O pai não se tornou até mesmo para tratar você com os seus 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 seus. Você sabe que eu não sou o tipo de pessoa para ficar em um lugar assim, minha senhora. Não se preocupe, mas eles são... O que? Ela disse que eles te tratam com os seus 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 seus? Eu não posso acreditar que você ainda não pode refutar. Mas espera. Você disse que a última vez que você me levaria para o deserto? Por que você não me levaria com você hoje, quando você sai? Tem tantos lugares que eu ainda não visitei... Eu desculpe, minha senhora, mas não pode fazer. Tem ainda algumas coisas que eu preciso cuidar de volta na Brigade. Oh, vamos lá. Não isso de novo. Isso também é o que você disse a última vez e a vez antes. Eu sei, desculpe. Só dê-me mais tempo. E eu prometo que eu planejarei o melhor para você. Tudo bem. Tudo bem. Para ser honestamente... Não é que eu queria ir. É mais como... Eu me sinto que é algo que... Desde que você se levantou no estado há alguns dias atrás. Você está agindo ansioso. E até mesmo... Você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Não, você está agindo. Você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Você tem amado. Eu não pôr por ele. Mas se algo realmente está agindo você... Então... Eu... Parece que você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Você está agindo ansioso. Parece que eu não posso esconder nada. Eu só pensei que nada bom poderia vir de você... Dei dizer o descobertos de mercenários. Saber muito muito só leva a mais de mais problemas. Mercenário é um mundo do-eat-do-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô. Isso não muda nada sobre o que eu já disse. Nós ainda somos amigos. E eu só posso te apoiar se eu entendo o que está te preocupando. Minha senhora... Você não vai parar. Tudo bem. Eu vou compartilhar o que eu sei. Vamos lá em algum lugar primeiro. Isso não é... Ok. Vamos falar aqui. Só tenta não tirar nenhuma atenção extra. Como você já sabe. Os Aramites têm muitos mercenários e uma estrutura complexa organizacional. Muitos mercs não são diferente do meu. Minha brigada é chamada de Blazing Beasts. Nós não somos um grande grupo, mas todos os membros são orgulhosos e prontos. Mas não todas brigadas de Aramites são como a minha. Algumas estão dispostas de passar todos os tipos de linhas por causa do Mora. A mais notícosa... Deshrettes? Seguindo pelo nome... Eles devem realmente olhar para... Eu amo Deshrettes. 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 Essa relicção é composta de muitas brigadas pequenas, como Ayn Al-Akmar. A Rádio Relicção, manda ordem para todas as brigadas sob o seu controle. Qualquer dia, eu não queria nada fazer com elas. Infelizmente, Dekan? Eu acho que ele significa Beard ou algo assim. Acredite-me, é um nome realmente estúpido. De qualquer forma, o problema real é que Dekan Al-Akmar é conduzido pelo meu pai, Kusela. Olha aí. Diz o que agora? Eu acho que estou começando a entender sua ansiedade agora. Eu não vou entrar em detalhes, minha senhora, mas eles foram envolvidos em muitos... 100? Sim. As escenas também são muito agressivas. Eles cortaram as víctimas de todos os seus benefícios antes de matá-los. Não só foram targetados caravãs e cidadãos ordinários, mas outros mercenários... Isso é extremamente terrível. Eles nem nem esperem o seu próprio tipo. Eu não sei como a relicção de Dekan Al-Akmar tudo que eu sei é que Dekan Al-Akmar se tornou mais e mais agressiva sobre... Se eu não fazer algo sobre eles, então, mesmo minha Brigade ou as pessoas de Aruvillage podem ser o seu próximo objetivo. Eu só gostaria de saber o que levou ele a fazer isso. Sim. Como seu pai pode fazer... Eu não sei. As pessoas mudam. Ele sempre foi bastante patente. Mas, pelo menos no passado, ainda foram algumas linhas que ele... Isso aumenta o bar muito baixo. Eu quero dizer, se ele fosse até remotamente decente, então, por que eu teria que deixar a Brigade e cortar todas as tiesas com ele? Ele era louco e louco, com nenhum sentido de propósito. Em vez de fazer algo útil, ele gastou o maior parte do seu tempo... Claro, os outros membros eram apenas como ele. O seu rucos iria à noite... Parece um sonho! O que sobre sua mãe? Ela... Infantemente, eu nunca conhecia minha mãe. Oh... Um... Tudo bem, minha senhora. Isso é muito comum em circunstâncias mercenárias. Eu não disse que meu pai estava procurando as mulheres? Eu era o resultado de uma dessas casas. Ele me disse que ele não era certeza de quem minha mãe era. E, em qualquer caso, ela nunca veio. Ele diria, você vai estar bem, se você lembra de ficar com o pai. Mas, até então, ele deixou a parte do parente para a Brigade. Uma coisa que eu lembro é que ele me disse, mas o problema foi que ele tinha um gosto terrível. Ele só sabia algumas histórias. Eles eram histórias de guerreiros desertos derrotando os dragões na floresta. Ou histórias de mercenários rescuando as princesas de rebel armas. Parece que seu tipo de histórias típicas. Mais ou menos, sim. Eles eram interessantes, talvez a primeira ou a segunda vez. Mas, depois de cerca de 20 livros, eles começaram... Ele parece que as histórias eram as melhores coisas da vida. Ele era tão into eles que ele chamava a toda a Brigade e fazia que elas faziam as coisas como um jogador. Mesmo as ferramentas que ele me dava eram todas as propostas de história. Eu ia ter helmetas, shields... Foi apenas muito mais tarde quando eu percebi que os shows eram mais para ele do que nunca eram para mim. Que cara interessante! Mas não parece que ele só tinha mais intenções? É... Eu sempre encontrei ele muito infantil. Isso foi algo que eu poderia simplesmente desistir. Eu não tinha razão para desistir até que eu cresci e aprendi o verdadeiro de Desheret's reliques por mim. Lootamento, blackmail, violência, e fraude. Eles não só acertaram essas coisas ruins, ninguém na Brigade era qualquer tipo de heró. Em vez de, meu pai e seus cronias eram mais como os caras ruins que precisavam ser levados. Eles realmente pensavam que, por tanto que eles não fizeram nenhuma dessas coisas em frente de mim, eu nunca saberia. Eu acho que eu posso entender as suas sentimentos. A diferença entre a percepção e a reação. Sim, mas não se preocupe, minha senhora. É tudo água sob o cão para mim agora. Eu tive um grande argumento com meu pai e deixei... Eu não estou investigando por causa de nenhum sentimento que eu ainda tenho para meu pai. Eu só quero proteger aqueles que estão perto de mim. Você só quer descobrir porquê eles de repente começaram a causar mais problemas? Sim. Eu disse aos garotos de agarrar as muitas informações que puderam. A maioria das reportagens concernem incidências violentas. Entendi. Mas não é isso... É. Mas todo mercenário vive a vida na borda. Isso pode ser verdade, mas será impossível para aqueles que me importam. Bem, agora você percebe porquê eu não queria compartilhar isso com você. O que devemos fazer? Eles ambos têm preocupações válidas. Eu vou voltar ao deserto como teria. Pode contar comigo. top, vamos lá. Sangue da leoa. Ribate das caravanas. Aqui está. e bora. Vamos lá. Depois eu vou ver que eu acho que falta só um animóculo para pegar. Então ela tem problema com o pai dela ali, né? Não sabe quem é a mãe. E o pai, a gangue do pai dela está muito agressiva, digamos assim. Temos que ver porquê. Mas é verdade. é um prazer de conhecer. 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 treta interna. Espera, um prazer de poder? É um prazer de poder? Você deve estar vulneráveis. Você me ouviu bem. A grande maioria das suas vítimas são mercenários das outras brigadas. Seu único objetivo era Mora, eles poderiam ir atrás de qualquer pessoa. A natureza de seus atalhos apresenta a um prazer de poder entre as diferentes brigadas dentro das relíquias. Infelizmente, não conseguimos descobrir nada mais específico. Parece que eles também estão tentando manter as coisas dentro dos braços. Oh! Uma última coisa que descobrimos foi que, nos últimos anos, as de Khan Al-Akhmar se tornaram mais e mais ativos, as relíquias de Deshwet se tornaram muito mais ruins. Como eles conseguiram causar tanto estrago? parece muito estranho para mim também. Harun, você pode deixar o reto como dizer. Eu não esperava que você vá em uma missão descoberta durante alguns dias em que eu saí. Parece... Não, não foi nada. Nós estamos apenas preocupados com a situação que você está. O Khan Al-Akhmar é seu pai. O que ele disse. Além disso, Dia, você não fez mais mais coisas que todos nós combinados? O que nós fizemos não é nada comparado com a sua experiência. sim. E enquanto eles conversaram com o Khan Al-Akhmar, eu olhei um olhar para o último campo que eles atacaram. Muitos sobrevivores do ataque já foram muito longe. Não havia nada de valor no campo. Ah, Hisham e Khalaf. Você está aqui também? Pouco experiente. Pouco experiente. Pouco. 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 Deitya. Pouco. Si. Pouco. 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 e isso realmente... Ah, desculpe de ouvir isso. Eu vou ter certeza de que lhe trouxeram um grande liqueur na próxima vez. Eu deixei em uma急da e não consegui voltar para o evento. Deve admitir, eu entendo o seu descanso, mas... Você é a principal venda da Brigade, depois de tudo. Agora, se só o deputado pudesse encontrar um jeito para trazer mais alguns membros fracassados nos nossos rancos. Keep dreaming. Lembra a última vez que eu invidia algumas gals para a Brigade? Vocês todos se descansem com seus membros. O estranho e os expressões estranhos deixaram muito a impressão sobre eles. Eles estavam inicialmente interessados em nos reunir. Mas depois disso, eles me disseram que eles estavam muito confortável. Ei, não nós acreditamos que nunca nos trazer isso novamente? Hein? Espera, você é sério? Eu nunca ouvi sobre isso. Eu não acho que você foi parte da Brigade ainda. Você me engança? Eu me enganei um momento de uma vez em uma vida e você não vai me dizer? Tudo bem, tudo bem. Nós podemos falar sobre isso depois. Agora não é o momento. Ei, não tentes mudar o assunto. Você e o Hisham chegamos aqui e me digam tudo agora. Esse cara também. Aqui está tudo bom. E então não é o Hisham. Você não vai me dizer um nada. Esse cara também está muito grande. Ele não vai me dizer nada. Ele vai me dizer nada. Ele sempre se Bagulhar. Ele não vai me dizer nada. Ele não vai me dizer nada. Ele não vai. Ele vai me dizer nada. Então, em outros lugares. O que é que eu nunca falo, nunca falo. É também por isso que eu nunca falo de suas sentimentos quando falo com eles. Se eu quiser rir, eu rir. Se eu estou rir, eu vou deslizar eles. É difícil de parar quando você se acostuma a isso. Mas... Ei, Nucleheads! Você pode me dizer ao menos o resto da inte... Sim, você ouve, Holof? Dizemos que temos que se concentrar na investigação primeiro. Eu escrevi um mapa. Os caras têm que trabalhar o bem, já tem um mapa pra gente. Tá aí. Observe a rota comercial e espere pelo seu momento. Tem que ser de noite, né? Vamos encontrar um lugar para escutar e escutar o nosso tempo. Vai chegar a uma luta de uma forma ou outra. Então, vamos todos se cuidar. Não precisa se preocupar. Ele sabe o caminho ao luta. Sim. Não estou preocupada com isso. O que eu disse é que provavelmente não deveríamos ir muito forte no inimigo. Na verdade, nós... É verdade. Ah, aqui eles vêm. Você está pronto? Vamos não dar-lhes uma chance de reagir e acabar isso rapidamente. Tá bom. Olha. Eu já testei ela antes, não me lembro. Parem a caravana e procure... pistas. Vou testar ela antes. Não me lembro de ter usado ela antes. Boa. Não sei se eu já usei ela. Essa espada é maluca. Acho que eu nunca testei ela. Só que eu testei foi há muito tempo. Oh, esse golpe é top, hein? Dando em área. Solidify. Eu vou voltar. Vale com satar. Você... Você... O Flamembane. Bom. Isso me salvou uma introdução. Tudo bem. Tem tempo de falar um pouco. Você é parceiro com o Dakana Lachmar agora? Hum. Você sabe o código de ser um mercador, como todos os outros. A primeira regra é de nunca divulgar informação clave sobre... Ha. Isso pode ter funcionado em um amador. Mas eu sei que você só está procurando proteger a sua reputação. Pensem sobre isso, mas. Qual é a sua reputação de custa se você não tiveram outras ferramentas que precisam de sucesso nessa linha de trabalho? Ferramentas como... Eu não sei. As suas limpas ou as olhos. Oh, louco. Você tem 5 segundos. Você pode querer pensar duas vezes sobre o quanto a informação da sua empresa está funcionando. Uau! Ela sabe o que está fazendo. Nós podemos fazer isso de maneira fácil ou a dor de 2 segundos. Eu vou te salvar o problema. O cara se matou. O cara se matou. Ele tentou me citar a sua própria língua. Rápido, procura a área para qualquer suprimentos de ajuda. O chagamento na boca ficou louco. O cara mordeu a própria língua. Infelizmente, a perda não foi tão profunda. E ele passou por causa da dor. Mas, por que ele seria tão extremo? Eu só queria testar o seu medalha. Você pode ter muitos mercenários para falar apenas por atingir-los. Eu não esperava que ele fosse capaz de passar por tanto dor apenas para nos denunciar alguma informação. Bem, ele está fora de frio até agora. Agora, nós pudemos esperar para ele se acordar, mas talvez não seja uma boa ideia de interrogar-lo. Sim, não se preocupe. Será um desastre de tempo de interrogar-lo novamente depois disso. Ele pode simplesmente se machucar. Há muitas coisas por aqui. Vamos procurar o... Eu estou muito desculpa. O cara aqui se ferrou. O problema é dele. O problema é dele. Procure por pistas. Tem algumas armas das caixas, assim como um monte de remédios e ataduras. Parece que Darkan não está mesmo com boas intenções. Tem muitas necessidades diárias, como alimento e água nas caixas. Não parece haver nada notável. Não parece haver nada. É um livro com um monte de nomes sobre ele. Talvez é um... Deixa eu olhar. Se isso realmente é um caravão, eles... Hmm... Sim, eu vejo uma entrada para Dakana Lachmar aqui. Kusela, Idrissi, Bashar, e Tikriti. Todos nomes familiar. Dakana Lachmar está vendendo para um sujeito suporte de comida, weapons, e medicina. Parece que no passado, este caravão é apenas um link na sua cadeia logística. Uma vez na rainha, o caravão vai exchange os loitados por Mora, e os fundos vão ser passados a uma pessoa específica. Essa pessoa vai pegar o caravão full de necessidade de comida, que então vai ser levado para Dakana Lachmar. Espera... Por que não há valor de Mora registrado para a finala transação? Hum? Não valor? Sim. Toda transação antes da última foi marcada com uma quantidade exacta de Mora, mas a última, onde eles pagaram tudo para ser levado para o deserto, foi simplesmente marcada como entregada. Talvez que antes de Mora se cancelaram. Hum, talvez. Mas eles não poderiam saber o quanto eles fariam de vender o loitado. Eles não se importam de margens de renda? De qualquer forma, a próxima parte são os recordes dos produtos themselves. Há muitas entradas. Tudo provavelmente foi criado por... Há? O que está errado? Shazaman Homayani? Homayani? Você quer dizer a família Dunyazad? A família da mulher... Da mulher... Que ela era a guarda-costas que apareceu no início da missão? Hum... Poderia... Poderia ser apenas outra... Fique calma, vamos analisar o espaço. Desculpa, você está certo. Eu vou considerar o que encontramos... Mas... O que este pedaço de papel confirma é que a família Homayani está oferecendo produtos para Dekan Alakmaar? O que se os Homayani foram mantidos no escuro? E não sabem se eles estão trabalhando com Dekan Alakmaar? Isso é uma possibilidade. Mas... Se isso fosse o caso... Por que este caravão específicamente nomeado Shazaman? Eles poderiam simplesmente achar produtos como comida e medicina diretamente do Caravan Rebot ou Port Ormos? Se ele estivesse realmente ciente disso... Talvez ele tenha fornecido suplementos... As operações da Brigada esse tempo todo... É estranho o nome dele que está relacionado a isso... Tem que ver... Sim... Fundando violência e luta... A Brigada ganha os produtos... E ele... Mas... Por que ele teria feito algo assim? Eu... Honestamente não tenho ideia... Eu vim para o seu estado muitas vezes... E eu nunca percebi nada de suplementos... Mas... A única... Potencialmente grande... Que eu poderia pensar... Seria o custo de tratamento... Para a Elisar... Talvez eles... Passem muito de mora no passado... A Elisar que era doença... Que a garota lá tinha... A Colei também tinha... Depois a gente acabou com a doença... Que a gente foi lá na... Irminsu... Curar ela... E... Só que antigamente... A mulher sofria com a doença... A gente está falando aqui que pode ser... Pode ter pegadinha emprestado... Para... Para... Sabe... Remédio e tudo mais... Pode ser, né? Mas isso ainda é apenas uma especulação... Eu não acho que o mestre... Estava tão baixo... Para fazer mais... Eu também não acho que ela... Saiba de alguma coisa... Você provavelmente é certo... Eu conheço a minha senhora... E ela não iria deliberadamente... Mas... O que... O que nós vamos fazer agora? O que nós encontramos... É apenas um outro mistério! Se nós quisermos ir até o fundo disso... Não vamos poder voltar atrás... Se você me perguntar... Nós já não temos uma escolha... Mas... Não estou preocupada... É muito tarde para fazer uma verdadeira... Eu ainda tenho... Vamos encontrar a minha senhora novamente... Nós vamos contar ela tudo... E... Se nós conseguimos... Não podemos descobrir o mistério deste paper... Mas... E... Uh... Tia... Você é certeza que isso é a melhor decisão? O que se... Em vez de ter o trabalho que precisamos... Nós... Eu considero essa possibilidade... Mas... Mas... Eu quero contar ela o que encontramos... Eu não... Eu acho que eu... Ela mostrou uma preocupação genuínea... Para mim... Quando nós primeiramos o tema... Eu não posso... Repair a sua... Isso não é como eu falo com as pessoas... Você está certo... A Paima quer... Que sejamos... De... É... Que sejamos... De ajuda para ela... É... Vamos pagar outra visita para a Samaria... Então a gente vai falar com a mulher lá... E vai jogar na cara dela... Que o pai dela... O pai dela... É do ruim... Vamos ver como é que ela vai reagir... Se o pai... Ela... Reage de forma que não queira mais nos ver... Pode acontecer... Né... Vamos ver... É... Está querem virar minha linda... Você voltará muito mais rápido do que eu esperava... Você não deveria ir até algo... Na verdade... Nós ainda estamos investigando... Eu... Eu vejo... As escrituras que encontramam... Te levaram aqui... Algo assim... Você parece um pouco... Desprezível... O que você encontrou... Por que não falámos conosco? Maybe I'll be a... It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been... On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted Duniazad. So tell... I... My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. The master? You mean... Okay. I understand. And he can explain the results of the investigation. My father has been supplying good... Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the master's integrity. So I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infant... Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. But I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Duniazad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that... I've been harboring for quite a while. Olly. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so... That I wouldn't run away and get law. However, there are plenty of capable mercenaries in the core of 30. Why did my father go out of his way... Uh, about that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Uh, maybe the core of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us? I've never... I think I get what you're saying. You'd think none of this was a cool... Precisely. At first glance, nothing seemed strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Daqan al-Aqmar, then it would make sense for him to bring Dia into her home. You mean, the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, no, no. That's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. You know, he has no control over my life, but that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you and... Hmm, so, the master was not likely an innocent victim in all of this? It's like that things seem to be in this moment. Sorry we put all of this on you so suddenly, Junior Zad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of murderers, But, is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrit... However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity, and if we decide to investigate this further, we can end up implicating the entire Homayani family. Verdade. Apesar de ela se constrói com confiança. Se o professor estiver equivocado, então ele provavelmente também tem muitos sentimentos conflitantes. Espere por ela no local de sempre. Aqui está. Que é ali. Mas... Será que dá tempo? Eu queria ver se eu consigo... Pegar o último animóculo. Entendeu? Olha ele aí. Ela explica. Vamos ver qual vai ser a desculpa dele. Então, isso é o que você encontrou. Hum... Se... Se você não gostar, nós gostaríamos de uma explanação. Bem... É uma história longa e difícil. E, para ser honestamente... O que eu sei, querido... É que a verdade não vai te dar desculpa. Se tudo bem... Espera... Eu? Eu? Sim. Eu entendo completamente porquê você veio para me ver. E eu estou acertada pelo seu compromisso coletivo para fazer a verdade. Mas o conhecimento sempre vem com um preço. E às vezes, como eles dizem... O seu pai, Kisela, e eu ambos acredito nisso. Claro que você tem o direito de procurar e aprender a verdade. Mas... Os fatos desse assunto podem reduzir tudo o que você construiu para você. Em um fogo. O louco. Se você precisar de proceder... Então, Kisela's esforçada também vai desculpar no vento como um... Se... Esforçada esforçada? Eu... Desculpe. Eu fiz isso tão longe na vida, sem um desculpa de apoio do meu pai. Eu tenho minhas ideias e maneiras de olhar o mundo. Também as pessoas e causas que eu escolhi e lutar contra. Nenhuma dessas coisas... Eu vim aqui hoje para te ajudar como o presidente da família Homayani. Não vai mudar minha... Eu entendo. Eu entendo. Eu perdi. 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 Mas da mesma forma, ele também deveria ter parado de pedir por materiais. Se você puder, por favor, me diga onde ele está agora. Nenhuma das coisas que ele está fazendo agora não faz sentido se ele está só tentando me mantendo em seu mundo. Se tudo que ele quer fazer é ficar claro de mim, então talvez ele não teria me levado em este mundo em primeiro lugar. Oh não, meu amor. Eu estou apenas enganada porque eu não consigo me enxergar em qualquer de suas ações. Talvez a outra forma de vir é destruir. Você consegue tentar acreditar nele? Eu não sei. Eu realmente não sei, mas eu acho que você tem um ponto. Nós ainda não descobrimos a verdade. Nós ainda precisamos descobrir suas ações exactas e re... Eu vou fazer o meu melhor para ajudar. Claro, qualquer coisa entre os dois precisaria... Eu não sei o que Kusela exato. Além de suprar a sua brigada com algumas delas, eu tento o meu melhor para evitar... Mas tem um homem na lista chamado Jawed. Ele costumava ser um mercador em deserto e agora é um membro do Coro. Ele é responsável por suprar as armas e liais com o Tecana al-Akmar. Eu ouvi que ele gosta de beber um pouco de bebida e gostar de um pouco de noite. E divertir o vento à noite fora da tavern. Talvez você possa encontrar ele aí. Entendi. Obrigado, senhor. Então, eu acho que... Eu vou ficar e ficar com meu pai aqui. Para ser honesta... Eu ainda... Meu pai realmente fez algo errado. Mas... Se eu pensar nisso... Eu também não sei se... Eu sinto que... A nossa única ação de ação... É... Voltar tudo que nós conhecemos... Sim. Eu estou preparado para acessar... É hora de enfrentar meus erros. Ou seja, o pai da Deia... Queria só mantê-la longe do perigo. Mais ou menos isso. Mas... Não explico porque ele está tão agressivo agora. Isso a gente tem que saber. Né? Agora, galera... Deixa eu ver se eu consigo ser rápido aqui. Porque eu queria pegar... Eu acho que eu não vou ter material, velho. Quer ver? Falta um... Enemóculo... Um. Eu acho que eu sei onde é que ele está. Acho que ele está lá perto do dragão. Da toca do dragão. Ora, vou fazer, ó. Isso aqui, galera... O que que é? Ele detecta onde está... O Enemóculo, né? Como é que faz para desbloquear isso aqui? Para desbloquear isso aqui... Você tem que vir aqui, ó. Aqui... Onde está... Essa menina aqui, ó. Juntando umas travadas, né? Você vê essa menina... E vem aqui, ó. Recompensa de reputação, tá vendo, ó. Não é aqui que veio? Aí é isso aqui, ó. Se você chegar no nível 2... Você desbloqueia isso... Que faz com que você saiba... Como fazer... Esse negócio que eu acabei de fazer agora. Entendeu? Aí você vem aqui, ó. Ele vai estar aqui... Olha ele aqui... Você equipa... E aperta o Z... Que ele vai ter que estar onde está. Eu acho que eu sei onde está. Eu acho que ele está bem aqui, ó. E é um que eu não consigo pegar, quer ver? Não foram encontrados nenhum perdido na estatua do arredor. Então... Vamos para cá, porque eu acho que ele está por aqui, ó. Se aparecer aquela mensagem, você vai para outro lugar distante... E aperta de novo. Agora achou. É, é o que eu imaginei. Eu queria perguntar a vocês como é que eu pego esse aqui. Porque ele está aqui há maior tempão. Eu já vi ele antes. Só que ele está muito alto, velho. Olha ele aqui, ó. Só que ele está muito alto. Olha ele lá. Bom... Eu vim voando, galera. De lá eu segui os ventos. E o vento me seguiu até aqui. E tem um negócio de vento ali, mano. Eu acho que vai ser isso, tá vendo? Tomara que seja isso, que eu não tenho mais ideia, não. Olha aí. Só pode ser esse vento aqui, cara. Ó. Opa. Só pode ser isso. É aqui mesmo. Eu tenho que seguir, ó. Ali. Mano, é o último. É o último. Primeira vez que eu vou pegar. Ai, ai. Peguei tudo. Eu tenho 15 de 15. Será que ficaram tudo? Estamina aumentou. Olha só. Seus esforços foram recompensados. E fiz conquista. Deixa eu ver aqui. Que não é aqui que vem conquista, né? Me ajuda aí. É aqui. Ó. Que o vento te guie. Eleve a estátua do sete para o nível máximo. Tá aí. Conseguimos, galera. Conseguimos, galera. É. Acho que falta um só em Liyue também. Acho que falta só um em Liyue. Então eu devo fazer uns vídeos futuros aí. Tá bom? É isso. Então a gente volta. Amanhã em segue a missão. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.